Escute minhas músicas com melhor qualidade utilizando fones de ouvido. Aflição vou te causar, com apenas meu olhar, com apenas um giro eu posso te destroçar. Meu objetivo agora é ser o melhor, e isso vou conquistar sem ter compaixão e dó. Você não sabe a sensação de ter o seu bem destruído, ser atingido por ele e acabar sendo ferido. Então não venha perguntar o porquê que eu mudei, já tá tudo muito claro porque que me transformei. Falte você não me entende e nunca vai entender, porque tudo que passei não corresponde a você. Então me deixe em paz porque não tenho tempo pra isso, melhor sair de perto se não vai ser destruído. Eu vou ser o melhor e ninguém vai me impedir, tudo que eu almejo eu sei que vou conseguir. Por isso saia daqui e vê se me esquece, suma da minha frente e finge que não me conhece. Volte não entende e você não compreende, porque resisti em ser meu amigo, se eu já te falei que eu não quero você comigo. Não me esqueça, volte não entende e você não compreende, porque resisti em ser meu amigo, se eu já te falei que eu não quero você comigo. Não me esqueça, então vou ser mais forte, minha vingança eu vou ter, contra o Luiz Shirozaki vou mostrar o meu poder. Ele vai pagar por toda a humilhação que me causou, eu vou destruir completamente o Belos e Luiz. A cicatriz que me causou não é só essa no meu rosto, você destruiu meu ego e deixou só os destroços. Por isso não aguento mais viver essa vida assim, não importa o que aconteça Luiz seu tempo chegou ao fim. Falte você não me entende e nunca vai me entender, porque tudo que passei não corresponde a você. Então me deixe em paz porque não tenho tempo pra isso, melhor sair de perto se não vai ser destruído. Eu vou ser o melhor e ninguém vai me impedir, tudo que eu almejo eu sei que vou conseguir. Por isso saia daqui e vê se me esquece, suma da minha frente, finja que não me conhece. Volte não entende e você não compreende, porque resisti em ser meu amigo, se eu já te falei que eu não quero você comigo. Não esqueça. Volte não entende e você não compreende, porque resisti em ser meu amigo, se eu já te falei que eu não quero você comigo. Não esqueça. Tchau, tchau.